Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no docentésimo vigésimo dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2ª de Reis, capítulo 25, Provérbios 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 5 e o livro 1ª de Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faça uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão é esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na Palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão e minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a Palavra de Deus. A sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimenta, cura, restauração. E a compreensão da Palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de Sua Palavra. Meu Pai do Céu, Senhor meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de Sua Palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a Palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2º de Reis, capítulo 25. Aconteceu que no nono ano do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. Aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as duas muralhas, perto do Jardim do Rei. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia, o cativeiro de Judá. No sétimo dia do quinto mês do décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o Palácio Real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou as chamas, todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus, que estava com o chefe da guarda, derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. E levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de oito metros e sobre ela havia um capitel de bronze de um metro e trinta de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor tudo era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos, Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote e os três guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra e cinco dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército que alistava o povo da terra e sessenta homens do povo do lugar que estava na cidade. Nebus Aradão, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jasanias, filho de Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo, Porém, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de família real, foi até Mispa, com dez homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. No trigésimo sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia vinte e sete do décimo segundo mês, E viu Merudá que, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro. E Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária, durante todos os dias da sua vida. Amém. Compreendendo o livro Segunda de Reis, capítulo 25, a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O cerco de Jerusalém começou em 15 de janeiro de 588 a.C. e continuou até 18 de julho de 586 a.C., quando a fome foi tão severa que as pessoas estavam cozinhando e comendo os próprios filhos, conforme Lamentações 4, versículos 9 a 10. Os invasores romperam os muros e tomaram Jerusalém, saqueando e destruindo as casas. Finalmente, a cidade e o templo foram queimados em 14 de agosto de 586 a.C. O profeta Jeremias havia aconselhado os Edequias e seus oficiais a se entregarem a Nabucodonosor e, com isso, salvar a cidade e o templo, conforme Jeremias 21, capítulo 38, versículos 1 a 6 e versículos 14 a 28. Mas o rei e seus homens se recusaram a obedecer a palavra de Deus e prenderam Jeremias como traidor. Compreendendo o versículo 7, Zedequias foi levado à presença de Nabucodonosor em Ribla, onde foi considerado culpado de rebelião e condenado ao exílio na Babilônia. Mas primeiro, dando ao rei uma última esperança para torturá-lo, os babilônios mataram os seus filhos diante de seus olhos e, em seguida, furaram-lhe os olhos. Ezequiel havia profetizado que o rei tentaria fugir e seria capturado e levado para a Babilônia, mas não veria a cidade, conforme Ezequiel 12, versículos 1 a 13. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 25, trago o versículo 22. Sem dúvida, o povo sabia da promessa que o Senhor tinha dado por meio de Jeremias, segundo a qual o cativeiro duraria 70 anos, depois dos quais os exilados teriam permissão para voltar para ajudar. O propósito de Deus era dar ao povo esperança e um futuro, conforme Jeremias 29, versículo 11, mas cabia a eles aceitar aquela promessa pela fé e viver para agradar ao Senhor. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 5. A advertência contra o servir de fiador. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir. Não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Advertência contra a preguiça. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, a junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A advertência contra a maldade. Perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. De um momento para outro, ficará irremediavelmente arruinado. Seis coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Advertência contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobisse no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando, faminto, rouba para matar a fome. Pois este, ao ser apanhado, pagará sete vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Amém. As pessoas sábias desfrutam do sono tranquilo, conforme capítulo 3, versículo 24, porque sabem que estão na vontade de Deus e o sono dos trabalhadores é ameno, porque eles trabalham ardualmente. Eclesiastes 5, versículo 12. Mas o sono de uma pessoa preguiçosa é uma marca do egoísmo. Exposição bíblica dos versículos 12 a 19. O perverso e suas maldades são mencionados pelo menos cem vezes em provérbio, normalmente em contraste com os bons e justos. Esta passagem é, de certa forma, um breve resumo que descreve o perverso e os pecados odiosos que ele comete. Ele é um homem mau. É uma palavra hebraica, beleal, bele, sem, yal, lucro, usada para descrever pessoas inúteis. Conforme deitera o nome, o 13, versículo 13, Juízes 19, versículo 22, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, e 1 de Reis, capítulo 21, versículo 10 e 13. O pecado não é apenas destrutivo, mas também improdutivo. Compreendendo o versículo 12, esta passagem ilustra o ódio de Deus pelo pecado. Parte da teologia contemporânea enfatiza tanto o amor do Senhor que perde de vista o fato de que Ele também odeia o pecado. Deus não tem prazer no pecado, conforme Salmos 5, versículo 40. O pecado entristece o Pai, Gênesis 6, versículo 6. O Filho, Marcos 3, versículo 5. E o Espírito, Efésios 4, versículo 30. Amor e ódio podem existir no mesmo coração. Conforme Salmos 45, versículo 7, capítulo 97, versículo 10. Amóis 5, versículos 14 a 15. Romanos 12, versículo 9. Se o povo de Deus amasse mais a santidade, odiaria mais o pecado? Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Mas também é luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E um fogo consumidor. Hebreus 12, versículo 29. Exposição bíblica dos versículos 20 a 24. Nosso capítulo 5 a 7, cada uma das advertências contra o adultério é prefaciada por uma advertência para que prestemos atenção na palavra de Deus. Conforme capítulo 5, versículos 1 e 2. Capítulo 6, versículos 20 a 24. E capítulo 7, versículos 1 a 5. Uma vez que confiamos na verdade de Deus e obedecemos a ela, o Senhor nos impede de acreditar nas mentiras do inimigo. Sem dúvida, os filhos têm a obrigação de honrar pai e mãe, conforme capítulo 6, versículo 20 e também capítulo 1, versículo 8. E os filhos de Deus têm a responsabilidade e o privilégio de trazer glória ao nome de seu pai. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conforme Hebreus 13, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 25 a 26. Esta perda de riqueza faz um paralelo com Provérbios 5, versículo 7 a 14. E também Provérbios 29, versículo 3. Os resultados dessa relação imoral levam o indivíduo ao nível mais baixo da pobreza, conforme Lucas 15, versículos 13 a 16 e versículo 30. Se o adutério resultar em escândalo, uma ação judicial e divórcio, o preço não será barato. E nesta era de epidemia de AIDS e em outras doenças sexualmente transmissíveis, o adutério também estão arriscando a saúde e a vida. Exposição bíblica dos versículos 27 a 38. O fogo é bom se estiver limitado e controlado. Ele pode nos manter aquecidos, cozinhar nosso alimento, impulsionar turbinas e produzir nossa eletricidade. Sexo é um bom presente de Deus, mas, assim como o fogo, se perder o controle, torna-se destrutivo. O que começa com uma experiência quente, logo se torna, em combustão, descontrolada. É como segurar uma tocha no colo ou andar sobre braços. Exposição bíblica dos versículos 30 a 31. Sem dúvida, a fome é uma grande necessidade da vida humana e a única maneira de saciá-la é comer. Mas, se roubamos o pão que comemos e estamos violando a lei, Acabaremos pagando mais caro por esse pão do que se tivéssemos saído e comprado na padaria. Enquanto estivermos sentados na cadeia ou em pé no tribunal, a satisfação que tivemos através daquele alimento logo será esquecida. Adutério é roubo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Conforme 1ª de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 6. Quando o adultério entra no casamento, todos perdem. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios capítulo 6 com a exposição bíblica dos versículos 32 a 35. Esta passagem enfatiza a loucura do adultério. O marido irado usará todos os meios possíveis para se vingar, pois o homem amoroso preferirá que ele roube o dinheiro do que a mulher. O transgressor não terá paz e dinheiro algum que oferecer ao marido traído será aceito. O adultério perde sua reputação na comunidade e pode, na verdade, sofrer punição física, sem dúvida. Ele e a mulher que consumou o ato deveriam ser apedrejados até a morte, conforme Levítico 20, versículo 10 e capítulo 22, versículo 22. Mas essa punição provavelmente nem sempre era exigida. Na sociedade de hoje, se uma pessoa tem dinheiro suficiente e influencia, ela pode sobreviver a um escândalo de adultério. Mesmo assim, sua vida nunca mais será a mesma. Seja nesta exigência, seja na próxima, os pecadores podem ter certeza de que seus pecados serão desmascarados. Ceder ao pecado sexual é sempre uma proposta que levará ao fracasso. Compreendendo o capítulo 7, dos versículos 1 a 5. Pela terceira vez, Salomão chama o jovem de volta à palavra de Deus, porque guardar os mandamentos do Senhor é uma questão de vida ou morte. A dútera vive em um beco sem saída. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Referência, versículo 27. E eu encerro a compreensão do capítulo 7 do livro de Provérbios, dos versículos 1 a 5, trago o versículo 2. Protegemos nossos olhos porque eles são valiosos para nós e, da mesma forma, devemos honrar e proteger a palavra de Deus ao obedecermos a ela. O pecado sexual muitas vezes começa com olhos e mãos indisciplinados. Conforme Mateus 5, versículo 27 a 30. Mas o X do problema é o coração. Provérbios 7, versículos 2 a 3. Se amarmos a sabedoria de Deus como amamos os membros de nossa família, não teremos vontade de visitar a casa da prostituta. Reflita. Vamos para a leitura no livro 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 a 20. Como tratar os que creem? Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o, como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. As viúvas. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas, que não tem ninguém. Os presbíteros Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordasse o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Amém. Compreendendo o livro 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 a 20, exposição bíblica dos versículos 1 e 2, Paulo admoestou o Timóteo para que ministrasse aos vários tipos de pessoas na igreja e não mostrasse favoretismo, conforme versículo 21. Uma vez que era um homem mais jovem, ele poderia ser tentado a ignorar os membros mais velhos. Por isso, Paulo exortou a amar e servir a todas as pessoas, independentemente da idade. A igreja é uma família, então cada membro deve tratar os irmãos mais velhos como trata os próprios pais e aos mais jovens como a seus irmãos e irmãs. Exposição bíblica dos versículos 3 a 10, desde o início de seu ministério, a igreja tinha uma preocupação com as viúvas fiéis, conforme Atos 6, versículo 1, capítulo 9, versículo 39. É claro que a nação de Israel havia procurado cuidar das viúvas e Deus tinha dado leis especiais para protegê-las, conforme Deuteronômio 10, versículo 18, capítulo 24, versículo 17, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. O cuidado especial do Senhor para com as viúvas é um tema recorrente nas escrituras, conforme Deuteronômio 14, versículo 29, Salmos 94, versículo 6, e Malaquias 3, versículo 5. E era justo que a igreja local mostrasse compaixão por essas mulheres que estavam necessitadas. No entanto, a igreja deve ter cuidado para não desperdiçar os seus recursos com pessoas que, na verdade, não têm necessidade. Gostemos ou não de advertir? Há indivíduos e famílias inteiras que se aproximam da generosidade das igrejas. Por isso, devemos ser diligentes no uso dos recursos que Deus dá ao seu povo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Por causa da idade, as viúvas mais jovens sentem-se naturalmente atraídas por homens e querem se casar outra vez. Que mal há nisso? Vamos lá. Paulo parecia sugerir, conforme versículo 12, que cada uma das viúvas mais velhas que estavam na lista tinha assumido o compromisso de permanecer na viúvez e servir a Deus na igreja. Parecia haver um acordo entre as viúvas e a igreja, no sentido de que elas continuassem nessa condição e servissem ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 17 a 25. As instruções nesta sessão tratam primeiramente dos mais velhos, mas os princípios também se aplicam ao relacionamento de um pastor com qualquer oficial em sua igreja. É maravilhoso quando presbíteros, diáconos e outros obreiros trabalham juntos em harmonia e amor, mas é lamentável quando um pastor tenta se tornar um ditador espiritual, conforme 1 Pedro 5, versículo 3, ou quando o oficial tenta ser um manda-chuva no meio da congregação, conforme 3 João 9, versículo 10. E chegamos ao final. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 a 20, com o versículo 20. O propósito da disciplina é a restauração e não proporcionar vingança. Nosso objetivo deve ser salvar e não afastar o transgressor. Por isso, a atitude em relação ao faltoso deve ser de amor e de ternura, conforme Galatas 6, versículos 1 a 3. Na verdade, o verbo restaurar que Paulo usou em Galatas 6, versículo 1, significa, literalmente, fixar um osso quebrado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Amém.